Abertura Paris Saint-Germain E Real Madrid Abertura Abertura Bola em jogo Para você ligado Na Globo Aí de novo Rinaldo Verat Paredes Nominando o Neymar Rinaldo Messi Não foi para dentro Não encarou a marcação Resolveu Toque de cabeça Defesa espetacular Do goleiro Nominando o Neymar Aí o Bernat Fez um lançamento Para a briga Vai ter que dar Uma estilingada nela Neymar Bola no chão Faz o cruzamento Faz o cruzamento Para a área Chegou tirando Isolando Mandando para longe Vinícius Júnior Isso é que talvez Deixe o torcedor Assim injuriado A solução Que esse time tem Esse toque de bola Lento Que parece que é um toque de bola Improdutivo E acaba sendo Mas é evidente Que é uma dificuldade Imposta Bateu para o gol Alaba O corte foi feito Bernat Manda para frente Arma correria Modric Faz o jogo fluir Mais para sair Do campo de defesa Para o campo de ataque Arremesso na penal Cruzamento para a área Bola perigosa Gol Do Real Madrid Dizenda 1 a 0, isso obriga a ir atacar mais né, vai ter que sair mais para o jogo né, agora vai ter que mudar inclusive a postura, é importante manter a organização defensiva, mas vai assumir o risco, tem que tentar sair para empatar o jogo Modric, Carvajal, viu e abre para ele Opa, Modric Olha para a área, bateu para o gol E ela vai para fora Parecia posição absolutamente legal, não, seu salve o Espíndola Posição legal Kleber, na hora do passe realmente ele vem em velocidade, nada de impedimento e não foi marcado no campo não, correta arbitragem O Rinaldo Aí o Bernat, mais uma bola para frente Fica viva a bola Bernat, olha para a área Bateu Afastou no primeiro lance Aí o Bernat Deu uma cochilada, perdeu a bola Xingou bem, foi para o fundo Bem na jogada individual Aí de novo o Rinaldo Verat Pode até arriscar o chute Bateu E agora sim, o árbitro apita O fim do primeiro tempo Bola em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Alaba Bola esticada Sérgio Ramos Deu a segura, está pedindo bola aqui, livre Faz o corte Vinícius Júnior Éder Militão Alaba Cross A virada dessa vez foi boa Modric Bale dominou Benzema Para o gol Do Real Madrid E o juiz está dando o gol É, demorou um pouquinho Toca a música Mas é difícil gritar gol Mas foi gol No replay Dá para gritar Jogada com o auxílio do árbitro de vídeo Gol confirmado Sobrou a bola Que perigo Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro Promoção Dia dos Namorados Agora no site Neymar Boa bola virada Raqmi Encarna a marcação Marquinhos Raqmi O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão Para frente Você pode escolher Desviada Vai para a linha de fundo É escanteio Alteração feita Mexidas Até ousadas De quem está precisando Ganhar o jogo Teoricamente O poder de fundo Maior Maior Os jogadores que sabem fazer gol Se a bola chegar Sabem concluir Dominando o Neymar Cross Disparou lá pela esquerda Faz o passe mais longo E foi bom o passe Ela foi desviada É escanteio Afasta Joga para longe Carvajal Mais uma bola esticada Busca no meio Faz o lançamento longo Carvajal Modric Éder Militão Alaba E aí na base do lançamento Toca a bola à frente Lançamento foi feito Fica Aí o árbitro apita Fim de jogo Muito bem Você vai ficar agora Com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo uma Com a equipe do Profissão Repórter 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 Com a equipe do Profissão Repórter